Música Hoje nós vamos falar sobre tomografia computadorizada do coração, em particular das artérias coronárias. Apenas uma breve introdução, esse exame ele serve para a gente avaliar as artérias coronárias. A doença das artérias coronárias, como a gente chama em cardiologia, a doença arterial coronária, é uma das principais causas de morte e problemas de saúde no mundo ocidental. Ainda é a principal causa e tem, como acho que é de conhecimento da maioria da população leiga, uma relação direta com os fatores de risco, pressão alta, colesterol, fumo, diabetes, obesidade, entre outros. O diagnóstico dessa doença, muitas vezes, não é tão simples. E os sintomas, embora possam ser detectados por um cardiologista experiente, muitas vezes podem ser inespecíficos em grande parte dos pacientes. Uma técnica de imagem, que é a tomografia computadorizada do coração, permite que nós olhemos, visualizemos as artérias coronárias de forma não invasiva. Esse é o primeiro e único método ainda na rotina clínica e no cardápio do cardiologista, que permite ver as artérias coronárias de forma não invasiva. A outra maneira de ver as artérias coronárias invasiva é o cateterismo, o famoso cateterismo cardíaco. Então, a tomografia de coronárias permite, num exame simples, num equipamento que a maioria da população já conhece, mas é como se fosse um pequeno túnel, num exame bastante rápido, de menos de 10 minutos, ver as artérias coronárias. Quais as informações que nós podemos tirar dessa visualização das artérias coronárias? Fundamentalmente, duas informações. A primeira é a presença ou não de placas calcificadas nas artérias coronárias. Esta informação nos dá, para o cardiologista e para o próprio paciente, um grau da evolução da sua doença. E tem uma relação muito direta com a probabilidade de um evento, de um sintoma maior, de um infarto, de uma angina, nos próximos 5 a 10 anos. Então, é uma maneira de a gente prever o que pode acontecer com aquele indivíduo, a probabilidade de eventos daquele indivíduo, como a gente diz em cardiologia, e, portanto, tratá-lo adequadamente para que esse evento não venha a acontecer. Então, indivíduos que têm probabilidade alta de ter um infarto nos próximos 10 anos vão receber um tratamento mais agressivo, com mais remédios, do que aquele indivíduo que tem uma probabilidade baixa. E essa probabilidade é linear, diretamente relacionada a essa quantidade de cálcio que a tomografia de coronária vê. O segundo ponto que a tomografia de coronária pode dar de informação para o cardiologista é ver se essas placas, agora não só as calcificadas, as calcificadas, as placas fibróticas e as placas moles, as famosas e temidas placas de lipídio, de gordura, se elas estão causando obstrução do vaso. Se elas estão causando, é como se fosse um cano que começa a se entupir por dentro, pela sujeira. Então, se isso chegar a um determinado nível de obstrução, isso tem um risco para o paciente. Esse grau de obstrução também pode ser visto pela tomografia de coronárias. Isso permite, num exame simples, como eu já comentei, não invasivo, bastante rápido, dar a informação para o cardiologista se essa estenose merece um tratamento mais invasivo, como, por exemplo, a realização de uma angioplastia com colocação distente, ou mesmo a cirurgia, quando essas lesões são múltiplas, ou não, se essas estenoses são discretas, pequenas ou esparsas e apenas merecem o tratamento clínico, ou ainda, a melhor cenário, aquelas em que a tomografia pode nos mostrar coronárias completamente lisas, sem nenhuma placa, sem nenhuma obstrução, o que dá uma segurança para o paciente de que ele está bem em relação à doença coronária. Eu volto a frisar que a doença coronária é uma doença silenciosa, uma grande parte das vezes, e a sua primeira manifestação pode ser um infarto ou até a morte súbita. Então, saber como estão as coronárias em determinado grupo de pacientes que têm um determinado risco ou probabilidade de ter um evento, como um infarto, é muito importante. E esse exame é um exame simples, fácil de ser realizado e bastante acessível à nossa população aqui no Agacom.